Igreja e Poder, Representações e Discursos em A Vida na Idade Média, por Francisco José Silva Gomes. Antes mesmo de nos dedicarmos ao assunto desta nossa exposição, gostaríamos de advertir que a nossa abordagem da história da Igreja é uma tentativa de articular a perspectiva de uma história institucional com a de uma história das mentalidades. Mas deixamos claro que a abordagem da história institucional é preponderante. Para a compreensão da história da Igreja na Idade Média, gostaríamos de advertir que se faz imperioso tratar em primeiro lugar de um conceito estruturante de qualquer abordagem que se quiser fazer da história da Igreja Medieval. Estamos nos referindo ao conceito de Cristandade. Entrando, pois, no vif do sujeito, vem-nos a pergunta Cristandade não é o mesmo que Cristianismo? Assim, o é em muitas obras de história e de teologia. A noção de Cristandade que ora apresentamos ainda não é o seu conceito. A vantagem das noções é que permitem abordagens formais, não, contudo, análises concretas. Enquanto o Cristianismo se refere à religião, a um sistema religioso, a Cristandade quer antes significar um sistema único de poder, de legitimação da Igreja e do Estado. Todavia, essa relação bipolar só se mostra significante se levarmos em conta a sociedade como um terceiro elemento mais abrangente. Pensamos, além disso, que a relação bipolar serve de mediação à relação tridimensional e está nela contida. As relações estruturais da Igreja e do Estado medeiam a relação de cada uma dessas instituições com a sociedade. Podemos, então, falar de Cristandade como um sistema de relações da Igreja e do Estado na sociedade. Tanto a noção de Cristandade como a formalização das relações entre Igreja e Estado na sociedade exigem, evidentemente, análises concretas desses três conceitos em determinadas situações históricas e formações sociais. O sistema de Cristandade apresentou modalidades no decorrer da já bimilenar história do Cristianismo e da Igreja, na medida em que o relacionamos com o escravismo antigo e moderno, com o feudalismo e com o capitalismo. As modalidades de Cristandade que nasceram com a Pax Ecclesiae no século IV, por ocasião da conciliação constantiniana e que perduraram até as revoluções burguesas e liberais até o advento do capitalismo, podem ser denominadas de constantinianas, porque repetem sempre certos traços comuns àquela Cristandade que se constituiu sob o Império Cristão. Nelas, o específico estava na relação particular da Igreja e do Estado num regime de união e de religião de Estado. Nessa relação particular, o Estado assegurava à Igreja a presença privilegiada na sociedade e, dependendo das situações históricas, o monopólio sobre a produção dos bens simbólicos, constituindo-a, além disso, em aparelho de hegemonia do sistema. Já a Igreja assegurava ao Estado e aos grupos, classes, dominantes, a legitimação de sua hegemonia e dominação. Essa situação constantiniana geralmente aumentava o poder institucional da Igreja, já que, ao seu peso específico, o religioso acrescentava-lhe um peso político e ideológico. Um peso político e ideológico e econômico também. Não devemos descartar destas modalidades de Cristandade a possibilidade de movimentos de contra-legitimação de ordem vigente, baseados num capital religioso comum. Convém, desde já, dizer o que entendemos por hegemonia. Compartilhamos o ponto de vista das teorias do consenso, em particular, a de Gramsci. Para esse autor, o outro elemento complementar e dialético da coerção é a hegemonia. Essa é, então, o elemento positivo da dominação, já que por ela se obtém um consenso social sem que seja necessária a intervenção constante dos aparelhos coercitivos. No entanto, distinguimos hegemonia de ideologia, não nos parecendo que sejam conceitos que se recubram. Assim sendo, a ideologia designaria tão somente a explicação e a justificação das relações sociais de produção, enquanto hegemonia a direção intelectual e moral de toda a sociedade segundo os desígnios das classes dominantes. Nas modalidades constantinianas da Cristandade, a hegemonia tendia a ficar com a Igreja, mesmo se, em certas conjunturas, essa função não lhe era contestada. A partir do século XII, a Igreja teve mesmo de compor com um crescente processo de secularização ou laicização, muitas vezes acompanhado por atitudes de anticlericalismo. Como a Igreja obtinha um consenso social para poder exercer a sua função de único ou de principal aparelho de hegemonia? Como a Igreja obtinha um consenso social para poder exercer a sua função de único ou de principal aparelho de hegemonia? Com as práticas, as representações e os discursos que seus intelectuais elaboravam e veiculavam por meio de uma extensa rede clerical e paroquial. Entendemos por intelectuais os especialistas na produção de bens simbólicos, tanto ideológicos em geral quanto religiosos em particular. Não é suficiente que os grupos sociais estejam convencidos da legitimidade da dominação. Papel propriamente dito da ideologia, mas que se comportem também conforme as normas sociais que organizam a vida coletiva. Os intelectuais sabem expressar simbolicamente as práticas e os interesses dos grupos dominantes, mas também expressam simbolicamente a demanda de contralegitimação da ordem vigente por parte dos grupos dominados. Há, pois, vários tipos de intelectuais. Na cristandade medieval, o clero tendeu a monopolizar, até certo ponto, o papel de intelectual e a igreja a função de aparelho de hegemonia. Houve, porém, outros intelectuais como os líderes dos movimentos milenaristas, de protesto social e das correntes religiosas consideradas heréticas. Num sistema assim, a religião tendia a ser uma religião de unanimidade, mas com um caráter polivalente. A religião fornecia simultaneamente, no plano das representações e dos discursos, a ideologia e as normas sociais. Com efeito, a religião agia sobre as normas de conduta numa ética, fornecia as motivações para a ação numa mística da ação e forjava a esperança mobilizadora numa utopia. Como diria Godelier, a religião não era somente uma ideologia legitimadora, a posteriori das relações sociais de produção, mas um componente da armação interna dessas relações. Se a religião tendeu a reduzir os antagonismos nas relações dos homens com a natureza e nas relações sociais, superando-os, no campo simbólico, papel propriamente da ideologia, pôde, além disso, tornar-se uma utopia mobilizadora, prestes a explodirem movimentos de protesto social, sempre que a contradição entre a ideologia e a situação vivida se tornava insustentável. Além de polivalente, a religião foi também multifuncional, religião de unanimidade. O cristianismo provoca, contudo, diferentes expectativas nos diversos grupos e classes sociais. Max Weber afirma que, se por um lado, os grupos dominantes buscam na religião a confirmação de sua excelência, por outro, os grupos dominados encontram na religião a compensação para a sua situação presente, na esperança de uma salvação futura. Temos aqui a função integradora e de coesão social da religião. A esperança pode, todavia, apresentar um caráter ambivalente. Pode ser fonte de resignação e de conformismo, mas pode construir também uma utopia mobilizadora de conotações religiosas. Temos, então, a função de protesto social na religião. Não queremos, contudo, com essa apresentação sumária, restringir as funções da religião no sistema da cristandade. Correção. Sendo o cristianismo a mesma religião oficial de diferentes grupos e classes sociais, tendia, por isso mesmo, a ser religião de unanimidade com o mesmo código de base, código esse interpretado diferentemente por grupos e classes dominadas e dominantes, por iletrados e letrados, por leigos e o clero. Além disso, havia uma autoprodução simbólica dos grupos eo-leigos, a qual incorporava muitos elementos da produção simbólica dos especialistas, dos intelectuais. não devemos ocorrer de maneira excludente e absoluta essas duas dimensões da produção dos bens simbólicos. Eram, antes, duas dimensões complementares e dialéticas, de produção simbólica a partir de um mesmo código religioso de base. elementos convenientes e, eventualmente, de outros sistemas religiosos eram redefinidos no interior do código religioso cristão. Desse modo, para os mesmos significantes eram dadas significações diferentes. Essas só eram toleradas dentro de certos limites aceitáveis para a religião oficial. A cristandade medieval também propiciou situações de conformismo gerada por um consenso social homogeneizador e normatizador. A religião sacralizava o poder às autoridades à ordem vigente. A ideologia tinha um caráter eminentemente religioso. Mas por que uma ideologia religiosa? Talvez porque as relações serviços fossem tão arbitrárias que não podiam justificar-se, senão apelando para uma sanção metassocial. Na formação social feudal, a ideologia levava as relações sociais a aparecerem na consciência dos agentes sociais como necessárias e naturais. As práticas sociais decorrentes das relações serviços eram, então, vistas não como uma imposição, mas como atos voluntários ou como deveres morais e religiosos. Como a ordem natural e a ordem social eram percebidas como equivalentes e garantidas pela ordem divina, sobrenatural, as relações sociais acabavam na consciência dos agentes sociais neutralizadas e sobrenaturalizadas ao mesmo tempo. Toda quebra de equilíbrio das relações sociais por alguma forma mais intolerável de arbítrio, por alguma forma menos tradicional de arbítrio, gerava, por vezes, movimentos de contra-legitimação e de protesto social que se expressavam em termos religiosos. A ordem perturbadora por um tal arbítrio eram propostas, geralmente, três soluções diferentes. Seja uma projeção no passado, tentando reestabelecer a antiga ordem perturbada, seja uma projeção no futuro, criando uma utopia em termos puramente pós-históricos. Num além, seja ainda criando uma utopia simultaneamente intra e pós-histórica, que constituía um verdadeiro projeto de subversão do sistema. Nos três casos, a ordem era sempre apresentada e justificada com fundamentos religiosos como uma cristandade. Enquanto que nos dois primeiros casos desejava-se a manutenção da ordem, no terceiro caso desejava-se uma ordem nova. Os movimentos de protesto social medievais produziram críticas à igreja estabelecida, correntes religiosas consideradas heréticas e os movimentos messiânicos, e milenaristas mais ou menos subversivos. Em algumas reflexões mais formais sobre a cristandade, sobre as modalidades constantinianas de cristandade, sobre cristandade medieval ocidental. Podemos agora avançar mais um pouco e tentar entender melhor algumas características comuns a todas as modalidades constantinianas de cristandade. Sobre cristandade medieval ocidental, podemos agora avançar mais um pouco e tentar entender melhor algumas características comuns a todas as modalidades constantinianas de cristandade. A primeira modalidade histórica foi a do Império Cristão. A primeira modalidade histórica foi a do Império Cristão. Foram, então, criados certos agenciamentos constantes que permaneceram nas subsequentes modalidades constantinianas. O regime de união da Igreja e Estado, a religião oficial como religião de unanimidade, o aparelho eclesiástico como o aparelho eclesiástico como aparelho de hegemonia, um único código religioso de base. O cristianismo, por ocasião da Pax Eclesiae, em 313, já se expandira por todo o Império Romano, principalmente nas províncias orientais, mas também fora dos limites do Império. Declarado religião ilícita por este último, permaneceu interminavelmente até 313, em estado de clandestinidade e de perseguição. Os cristãos eram tidos como ateus e tratados como subversivos. Os cristãos, ao que parece, associaram uma resistência não violenta a uma fé religiosa que desempenhava um papel de instância crítica e de desvalorização do Estado, dos imperadores, dos deuses, rebaixando-os todos à categoria de ídolos. Ídolos. Isso era subverter, subvertere, o sistema legitimatório do Império na sua fórmula de dominado. Era minar os valores imperiais da ordem vigente. O Império em crise desde finais do século II e não conseguindo eliminar os cristãos, cristãos tentou, então, a sua recuperação. O primeiro passo foi a conciliação constantiniana. O primeiro passo foi a conciliação constantiniana, possibilitada pelo Édito de Milão, de 313, da religio lícita, favorecida e privilegiada, da religio lícita, favorecida e privilegiada. O cristianismo se inseriu em 380 na lista das religiões de Estado da Antiguidade. Aqui deveria ter um ponto, e ele colocou vírgula, se confunde um leitor. Estavam dadas as condições de possibilidade para a religião cristã se tornar uma religião oficial e unanimidade. A culpa é sempre da ferramenta, né, Marcela? Quanto ao Império, encontrou no cristianismo uma nova forma de legitimação da ordem vigente, sacralizando-a, e na Igreja, um aparelho de hegemonia. O Império comprometia, sim, a Igreja com o sistema. A Igreja, de perseguida, tornou-se triunfante. Se por um lado se dava a instrumentalização da Igreja, por outro, a Igreja se tornava a força política e ideológica mais importante do Império, depois do Estado. A divinização do poder imperial não lograra na fórmula do dominado, em parte pela resistência que os cristãos lhe haviam oferecido. Os imperadores encontraram, então, uma nova legislação de sua autoridade em termos cristãos. A partir de Constantino, o Cristo Pantocrator, tão bem representado e entronizado nos mosaicos das abisides das basílicas cristãs, passava a conferir por delegação o seu senhorio, a sua soberania ao imperador, o qual passava a ter, assim, uma função vicarial. O imperador não era mais sobre a terra um Deus de glória, mas a imagem visível do Deus invisível, do senhorio de Cristo, Kyrios. O poder imperial tornava-se a imagem da monarquia divina. A missão do imperador enquanto vicários, Cristi, juntamente com os bispos, conquanto de modo diverso, investia-o da tarefa de propagar o reino e de defendê-lo dos inimigos. Os imperadores também se julgavam obrigados a manter a unidade da fé para manter a unidade do Espírito e defender a divindade do Cristo, contra as heresias que negavam para sustentar a sua função vicarial. Para tanto, passaram a convocar, a organizar e a presidir os concílios que elaboravam as decisões dogmáticas e canônicas das questões conflitivas em matéria de doutrina e de disciplina, respectivamente. Será que a recuperação do cristianismo pelo Império Romano e a constituição de uma cristandade constantiniana produziam uma identificação total do Império com a Igreja? Não. Não na medida em que a religião cristã manteve até certo ponto seu papel de instância crítica no sistema. Sim, sim na medida em que foi parcialmente assimilada e integrada ao sistema. Podemos, então, falar de uma quase-identificação. Havia uma tendência a totalizar o sistema, sacralizando-o, mas mantendo simultaneamente uma reserva crítica. No nível dos discursos e das representações, o que significou essa quase-identificação? A pergunta é o que significou essa quase-identificação? Parece-nos que houve uma interpretação de duas operações concomitantes de quase-identificação, a da Igreja com o mundo e a da Igreja com o reino. A da Igreja com o mundo e a da Igreja com o reino. Comecemos pela operação de quase-identificação da Igreja com o mundo. A mensagem cristã, sequer universal, mas estendeu... Correção. A mensagem cristã, sequer universal, mas tendeu a assimilar o universalismo romano. A civilização romana, a romanitas, considerava-se a única verdadeira civilização. Entendia-se como o único ecúmeno civilizado. O Império Romano era, de fato, um sistema fechado, totalizado. O universalismo cristão tendeu, pois, a identificar-se com o sistema com a romanitas, a organizar o seu horizonte ao Império Romano, a latinidade. Surgiu, assim, a cristianitas. Cristianitas. Essa quase-identificação tendeu a estabelecer... Correção. Essa quase-identificação tendeu a esbater a fronteira e a tensão entre a Igreja e o mundo. Com a situação da cristandade, a partir do século IV, atenuava-se o sentimento de estranheza com relação ao mundo que tinha ocorrido na época das peregrinações. Deu-se uma certa instalação no saéculo, no século, uma certa mundanização. O querigma, entre parênteses, anúncio, O querigma cristão sofreu um relativo rebaixamento no seu universalismo, uma visão particularista do messianismo judaico-cristão. Tem uma... Correção. Uma visão particularista do messianismo judaico-cristão tendeu a privatizar o reino de Deus, a identificar este último como o sistema, dando-se, assim, um certo reducionismo soteriológico. A missão, por sua vez, tendia a atrofiar-se diante do outro. Evangelizar tendia a ser cristianização do mesmo, da população do Império Romano e não tanto do outro. Vejamos agora a segunda operação de quase identificação da Igreja com o reino. A Igreja tendia a identificar o reino de Deus como a instituição eclesiástica. A autocompreensão da Igreja tomava, assim, um colorido monofisista. A Igreja acabava hipostasiada em Deus, colocada na sua eternidade, como no monofisismo cristológico. A natureza humana de Jesus era subsumida pela natureza divina numa única hipóstase. A Igreja passava a atribuir-se o monopólio da salvação, da graça, de Deus mesmo. Essa autocompreensão da Igreja tendia a fixar a catolicidade da Igreja, entre parênteses, seu universalismo, identificando-a parcialmente com o Império Romano, com a Romanitas. A Igreja católica era como que rebaixada ao nível da Igreja de Império. Era o Império cristão. A Igreja interpretava a totalidade da história e da humanidade a partir dela mesma. Lá onde via reino, lia Igreja. A visão de fé era como que rebaixada a visão da instituição eclesiástica. Assim, afirmava-se que o não-eclesial não era bom nem santo. Era, pois, uma eclesiologia que operava uma leitura reducionista do aforismo teológico. Extra eclesiástica eclesiástica. Eclesiástica era uma eclesiologia que justificava o establishment eclesiástico e que realizava uma quase identificação triunfalista da Igreja como reino de Deus. Ambas as operações de quase identificação constitutivas dos discursos e das representações da cristandade constantiniana só foram possíveis em função de uma certa perda da carga profética crítica e escatológica do querigma cristão. Com o sistema de cristandade deu-se um processo de desescatologização da pregação do reino. A Igreja com seu triunfalismo parecia ter-se apoderado do futuro parecia como que realizada na sua tensão escatológica. Para entendermos essa tensão temos de nos perguntar como o cristianismo encara a temporalidade como categoria antropológica. A Igreja se entende como peregrinante em murcha ou correção A Igreja se entende como peregrinante em marcha para a casa do Pai na espera do Reino de Deus. A Igreja vive pois o tempo presente o tempo da decisão e da oportunidade o Kairos como um tempo intermediário entre o dom já confirmado no passado e o cumprimento de uma promessa que ainda não aconteceu no futuro. Tchau meu O tempo da Igreja é assim o tempo de uma tensão escatológica entre o já acontecido no passado e o ainda não acontecido no futuro entre a origem e o destino entre o provisório e o definitivo entre o tempo e a eternidade. A nova situação histórica de cristandade também foi favorecida por um processo de desistorização e helenização do querigma concomitantemente com o processo de desescatologização anteriormente descrito. Deu-se um certo esvaziamento do sentido histórico e do transitório acompanhado de uma crescente reflexão mais substancialista e cósmica em teologia mais alegórica em exegésia. O mundo e a vida deixaram de ser meros acontecimentos profanos para passarem a ser a imagem do céu voltavam a ser densamente sacralizados. A nova experiência histórica dos cristãos em regime de cristandade era absolutizada tida como única e universal. As diversidades históricas e culturais pareciam não marcar mais diferenças. As atitudes de tolerância aumentaram. Tanto os discursos como as práticas eclesiais passaram por um processo de uniformização tido como sinal de unidade da fé e da igreja. As diversidades na igreja fixaram-se na uniformidade e na imutabilidade. A cristandade enquanto percebia como o Messias era refratária as diferenças a cristandade enquanto percebia como Messias não correção que Messias a cristandade enquanto percebia como o mesmo era refratária as diferenças as diversidades a alteridade ao outro provocando uma sequência de reducionismos no cristianismo do reino à igreja da fé à religião da humanidade à latinidade da civilização à ocidentalidade da autoridade do mistério ao poder da instituição da igreja de Cristo à igreja de Roma da catolicidade à uniformidade do dogma à imutabilidade da santidade à imitação da obediência à submissão do povo de Deus ao laicado passivo da liturgia rubricística da coenomia à estereotipia estereotipia o império que se autodenominava cristão tornava-se tornara-se um sistema totalizado a fé cristã perdia muito do seu fomento profético crítico diante da totalização do sistema e da sua sacralização em termos cristãos o batizado perdia muito aquela consciência de estar investido de uma missão profética de romper os muros de sistema totalizados o batismo rito de iniciação e de passagem tendia a ser transmitido como óbvio como habitual daí a generalização do batismo das crianças e o certo recuo do catecumenato as crianças recebiam no batismo a fé dos pais e a cidadania romana a fé perdia muito de um processo de metonóia metonóia é metanóia de conversatio para ser antes uma vivência sociológica e tradicionalista as estruturas eclesiásticas de cristandade se encarregavam se encarregam de tornar os homens cristãos a fé e a tradição vivia não a fé e a tradição viva eram ao mesmo tempo transmitidas tradere e ocultadas caía-se no tradicionalismo a igreja que se considerava a mensageira do reino de deus que tinha por missão de se encarnar no mundo sem ser do mundo passava como sistema de cristandade a quase identificar-se com o mundo com a carne certos setores da igreja se opuseram a tal processo considerando mundanização para eles a religião cristã não podia identificar-se com século os cristãos formavam uma eclésia na sociedade não a sociedade desejavam com sua recusa da mundanização manter bem-viva a tensão escatológica do cristianismo os setores leigos sobretudo orientaram-se para a vida religiosa essa surgiu na igreja do século 4 como sinal de transcendência com relação a este mundo no intuito de manifestar que só deus é senhor tu solos deus como testemunho do sentido último da vida do mundo e da história em um só senhor jesus cristo tu solos cristo a contestação propriamente dita se conjugou porém com rigorismo moral e ascético gerando um novo ideal de fuga um novo ideal de fuga de contentus mundi desprezo pelo mundo e de ida ao deserto como local de encontro de deus na solidão iniciava-se o fenômeno da vida religiosa iniciava-se o fenômeno da vida religiosa na igreja pela sua primeira modalidade histórica o monarquismo fenômeno que não era fenômeno que não era especificamente cristão mas que se tornou uma especificidade cristã o monarquismo cristão começou pelo ideal do anacoreta segundo anacoreta segundo ainda no século quatro pelo cenobitismo os setores eclesiásticos da contestação os setores eclesiásticos da contestação ao mundanismo desejavam pelo menos ver estabelecida uma fronteira entre a igreja e o mundo entre a igreja e o estado na indistinção de competências da igreja e do estado esses setores desejavam instaurar uma distinção reivindicavam para a igreja uma competência de natureza espiritual mas que existia paralelamente ao poder do estado essa distinção foi formulada lapidamente pela primeira vez pelo papa Gelásio Gelásio I 492 a 496 este aproveitou a conjuntura favorável de um ocidente sem imperadores e de um sisma com Constantinopla o sisma acaciano que durou de 484 a 519 para dizer imperador anastácio o seguinte para dizer ao imperador anastácio o seguinte do do quipsum imperador auguste quibus principalite mundus ic regitur autoritas sacrata pontificium et regales potestas potestas augusto imperador existe com efeito duas instâncias que regem principalmente este mundo a autoridade sagrada dos pontífices e o poder rege-o a distinção galesiana indica duas esferas de competência ligadas por uma única finalidade a busca nesta vida da salvação cristã ambas as esferas de poder regem o mundo a autoritas designava uma competência de ordem moral um poder fundado no direito fonte de legitimidade a potestas era um poder de fato um poder de administração das coisas e das pessoas na distinção já emerge uma diferença qualitativa entre as duas competências diferença essa que já contém um princípio de subordinação da potestas a autoritas no âmbito da salvação cristã porém deveria haver submissão aos pontífices Ambrósio bispo de Milão já dissera ao imperador Teodósio do século IV num contexto também conflitivo que os imperadores não estão acima da igreja mas na igreja em termos das representações os futuros conflitos medievais já estão contidos na formulação galesiana do século V a cristandade medieval ocidental foi uma cristandade sacral numa situação de unanimidade religiosa e de conformismo todas as instituições apresentavam um caráter sacral e oficialmente cristão além disso os fundamentos da ordem social natural encontravam sua justificação na ordem divina no sagrado nas relações da igreja com o poder político permaneceu a distinção galesiana como pano de fundo dessa cristandade durante os séculos V a VII a tutela do clero sobre a cristandade ocidental foi importante para sua formação com efeito a cristandade latino-germânica ia se distanciando progressivamente da cristandade bizantino-grega o império romano do ocidente desaparecera dando lugar a constituição de reinos romanos germânicos a clericalização já iniciada desde o século III criada na igreja uma relação assimétrica entre o clero e os leigos em face do poder religioso o monopólio clerical sobre as instituições eclesiais e eclesiásticas foi se aprofundando neste processo dava-se uma progressiva destituição dos leigos do poder religioso e sua subordinação subordinação ao clero quanto a este último organizou-se além disso como um poder eclesiástico de grande espírito corporativo a igreja tornara-se nesse meio tempo a única unidade subsistente do ocidente fragmentando que estava entre os vários reinos bárbaros em referência ao império universal de direito e por oposição aos múltiplos reinos ocidentais o papado referia-se à igreja como eclesia universalis querendo com isso manifestar a universalidade da igreja tanto no oriente como no ocidente a eclésia universalis passava progressivamente a designar tanto a instituição eclesiástica como a sociedade dos cristãos ou a república cristiana para o papado este mesmo conceito de igreja manifestava também a preocupação da igreja romana de integrar todas as igrejas locais sobre o seu primado de jurisdição tendência que já se vinha fazendo sentir desde os papas do século V em particular desde Leão Magno 440 a 461 o papado nestes séculos sem esquecer a distinção galesiana insistia preferencialmente na subordinação dos imperadores bizantinos e na dos reis bárbaros a igreja por ocasião de um conflito com o imperador Gregório Magno 590 604 assim se expressou o poder foi dado do alto aos meus senhores ao imperador e ao seu filho sobre todos os homens para ajudar os que querem fazer o bem para abrir mais amplamente a via que leva ao céu para que o reino terrestre esteja a serviço do reino dos céus o papa formulava claramente no bojo de uma visão agostiniana das duas cidades a chamada concepção ministerial do estado no entanto a grande virada da cristandade medieval ocidental aconteceu por ocasião da conciliação carolíngia o papado rompia definitivamente com o poder bizantino e olhava com fervor para a nova casa dos francos que despontava no século 8 a dos carolíngios os eclesiásticos da roda de carlos magno e o papado recriaram então o império no ocidente por ocasião da coroação de 800 os carolíngios por sua vez doaram ao papado na itália o patrimônio petri fazendo dos bispos de roma poderes deste mundo ao cuíno em 799 considerava carlos magno rector eclesi ou seja condutor da sociedade dos cristãos achava que achava que por suas virtudes e sucessos pessoais tinha um poder de fato superior ao do papa e ao do imperador bizantino que só com ele podiam contar as igrejas e por isso Cristo lhe conceder o poder régio a coroação de 800 foi um arremate final dessa eleição divina a nova sagração que lhe acrescentou uma nova missão a de eleito do senhor para unificar a cristandade o papa só se tornar assim oficial a vontade de deus o império restaurado estava a serviço da igreja e o poder imperial deveria ser regido por normas morais religiosas ocorria o chamado moralismo carolíngio conjugado com a já antiga concepção ministerial do estado o estado era desse modo esvaziado de conteúdo específico o príncipe devia ajuda à igreja em particular à igreja romana e devia responsabilizar-se pela salvação dos homens que lhe estavam confiados a sua autoridade era a distensão universal defendia os fiéis e a fé dilatava as fronteiras da cristandade integrando por bem ou por mal os inimigos infieles ou pagãos carlos magno já afirmara em 796 ao papa leão terceiro 795 816 que viria a coroá-lo imperador em 800 enquanto o imperador combate o papa levanta as mãos o papa levanta as mãos para Deus como Moisés a fim de que pela sua intercessão o povo cristão seja vitorioso por toda a parte e sempre sobre os inimigos de seu santo nome e que o nome de nosso senhor Jesus Cristo seja glorificado no mundo inteiro isso que está dizendo é o papa leão o futuro imperador não isso é carlos magno está dizendo o futuro imperador já entendia então a função dos eclesiásticos restrita a jurisdição eclesiástica a oração e a distribuição dos sacramentos apesar de lhes conceder sobretudo a hierarquia um lugar eminente específico no aconselhamento e na orientação do príncipe temos aqui já o fundamento para as futuras pretensões hierocráticas de episcopado com a relação ao imperador com relação ao imperador a modalidade carolíngia de cristandade estava longe de insistir na distinção da lesiana tendia a um sistema de soberania único numa reductio ad unum insistia antes na unicidade da cristandade um na eclésia um no império o texto do assunto era pois lido nessa perspectiva tendo sido nele operado duas importantes redefinições rique mundos passou a ser lido rique mundos passou a ser lido como eclésia a autóritas galesiana passou a ser lida como potestas passava-se a falar do oravante em dois poderes que regiam indistintamente a eclésia e o império ou seja a única cristianitas dava-se não só a distinção da igreja e do estado quanto a da igreja e da sociedade todavia na prática política permanecia uma certa tensão na cristandade resultante da existência de dois poderes cada qual querendo tutelar o outro ora eram os imperadores que tutelavam o papado ora o contrário a situação de tensão conheceu várias conjunturas entre oitocentos e o pontificado de Gregório VII em 1073 que nos dispensamos de tratar aqui não só o conflito de competências provenientes da releitura do texto gelasiano gelasiano originou os conflitos entre império e papado mas a própria interpretação da coroação imperial de 800 e de Nardo narra-nos que Carlos Magno ficou surpreso e aborrecido quando se viu coroado pelo Papa Leão III restabelecido este último no trono pontifício pelo rei Franco que viera expressamente de Roma para isso o Liber Pontificialis insiste antes no papel do pontífice na coroação e no fato de que o rei fora coroado antes da aclamação pelo povo romano e da posternação o rito da Adorati futuros polemistas eclesiásticos defensores do poder espiritual vão ressaltar o fato de que tenha sido o Papa quem recriou o Império do Ocidente ou melhor quem procedeu uma verdadeira translatio Império de iniciativa própria já os Anais Regios marginalizam o resto o gesto já o já correção já os Anais Regios marginalizam o gesto pontifício e insistem na adoração pelo Papa polemistas futuros da Roda Imperial vão insistir na aclamação do povo romano dando a esta a força de uma verdadeira eleição o deperecimento do Império Carolíngio as invasões dos séculos 9 e 10 e o fortalecimento do feudalismo acrescentaram aos conflitos entre o Papa e o Império um processo de feudalização das instituições eclesiásticas a tutela dos leigos sobre as instituições da igreja iam desde o papado até as paróquias passando pelos bispados e as abadias os leigos eram os poderosos deste mundo os imperadores alemães reis senhores feudais que aproveitavam o seu papel de patronos das igrejas para tutelarem e se apropriarem dos bens eclesiásticos e para designarem os seus eleitos para os cargos eclesiásticos tanto do clero secular como do regular os abusos desse patrocínio leigo propiciou foram tais que o clero e alguns leigos mais piedosos organizaram a reação a partir do final do século X os primeiros a se conscientizarem de fato foram pessoas ligadas aos ambientes monásticos talvez porque fossem as continuidades monásticas as mais prejudicadas a situação era percebida como uma mundanização e uma escravização da igreja que levava o clero aos abusos de simonia e do nicolarismo só havia segundo eles uma solução uma completa reforma da e na igreja na cabeça e nos membros mas para tanto era necessária a emancipação da tutela dos leigos a libertas eclesiais a reforma gregoriana do século IX no correção a reforma gregoriana do século XI vai permitir nos prosseguir com a temática da igreja e o poder bem como tratar da temática da reforma a reforma faremos agora avante uma imbricação das duas temáticas a reforma na e da igreja a feudalização das instituições eclesiais e eclesiásticas a tutela dos leigos sobre essas mesmas instituições provocaram o grito dos reformadores do século XI libertas eclesiais para a emancipação da tutela dos leigos e da sua intromissão nos assuntos eclesiásticos foi necessário a igreja reforçar um processo de clericalização já existente mas bloqueando com o surgimento do feudalismo no entanto uma reforma do clero fazia-se necessária pensava-se para conseguir num segundo momento uma reforma dos fiéis tratava-se pois de lutar contra os pecados e as misérias dos cristãos clero e leigos reforma na igreja mas era opinião corrente que a reforma na igreja só se viabilizaria com mudanças necessárias nas instituições ou seja uma reforma da igreja durante o primeiro milênio do cristianismo parece que predominou na igreja a dimensão de reforma na igreja mesmo a reforma na época carolíndia tão importante para a construção da cristandade medieval em alguns aspectos decisiva privilegie ou a reforma na igreja sobre a reforma da igreja privilegia está faltando um A no texto vocês não vão acreditar privilegia ou a reforma na igreja sobre a reforma ou seja vamos de novo em alguns aspectos decisiva privilegia ou a reforma na igreja sobre a reforma da igreja no primeiro milênio as mudanças nas instituições objetivam primordialmente lutar contra os pecados e as misérias dos cristãos num verdadeiro processo de renovatio ou de reformatio do homem anacainoses ou metamorfoses anacainoses ou metamorfoses era esse o conceito bíblico neotestamentário particularmente paulino que a exegese patrística prolongou nesse conceito de reforma salientava-se o processo de renovação pessoal o processo de conversatio metanoia metanoia no segmento de Jesus Cristo daí uma maior conformação com Cristo numa conversão cristofórmica esse processo precisava da regeneração do batismo para ter seu início e inserir o homem numa contínua palingenesia 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 com efeito o homem fora criado ad imaginae imaginae et similitudine imaginae et similitudine com efeito o homem fora criado ad imaginae et similitudine dei a imagem de pecador de velho adão velho homem injusto novo adão novo adão novo homem novo recuperando assim a imago dei no homem estando o cristão no mundo em condição encarnatória de peregrino em marcha para a casa do pai a renovatio era pois um processo o cristão pelo batismo já se achava justificado mas era ainda pecador o justus simul pecator de paulo aos romanos os cristãos entendiam contudo que os pecados pessoais tinham repercussão sobre o corpo inteiro da comunidade a que pertenciam pelo batismo e criavam na igreja situações pecaminosas assim sendo a igreja achava-se também sujeita ao imperativo de uma renovatio segundo o espírito de Cristo a igreja não era somente uma congregatio fidelio reunião de fiete mas era também uma comunidade de salvação corpus Christi consacriste templum dei se ela era unam sanctum sem mancha nem ruga santa imaculada de paulo aos efésios sua santidade era encarnatória e peregrinante submetida a situação de estar na carne na lei do pecado como o corpo de Cristo e sua esposa a igreja estava indissolutamente unida a sua cabeça e seu esposo que era o filho e o santo de Deus tu solos sanctus a santidade da igreja não excluía os pecados dos cristãos antes os supunha a igreja era assim a casta merétrix de Agostinho a igreja peregrinante se realizava na expectação do advento de Cristo e do reino por isso devia aproveitar o tempo presente para se converter olhando continuamente as suas origens que lhe eram paradigmáticas e seu futuro com esse conceito bíblico e patrístico que respaldava toda tentativa de reforma na igreja imbricava-se a reforma da igreja as reformas eclesiásticas em regime de cristandade sempre desejaram formas que fossem simultaneamente na e da igreja numa síntese de conversão cristiforme e de mudanças nas instituições a acentuação muda todavia com a reforma gregoriana no século XI a dimensão de reforma da igreja passou a predominar sendo considerada condição sine qua non para haver a reforma na igreja a reforma gregoriana operou a síntese das duas compreensões de reforma numa nova configuração esta reforma tornou-se desde então o modelo paradigmático de reforma na igreja católica vimos como vimos como a reação contra a tutela dos leigos partia das comunidades monásticas e de alguns leigos piedosos o movimento de reforma monástica partiu de uma fundação pia do duque de Aquitânia na Borgonha em 910 Clune foram os papas Clune e Assenses posteriormente que impulsionaram o movimento propriamente dito da reforma eclesiástica essa foi pensada essencialmente como uma reforma do clero secular irregular para uma vez reformado estar apto a cristianizar e a reformar os fiéis a reforma queria ou trouxer sim reforçar o poder dos bispos submetidos porém ao poder da igreja romana e ao papa não mais aos poderes leigos assim sendo a estruturação em um eixo de poder eclesiástico foi intensificada essa estrutura piramidal que subia dos paróquos passava pelos bispos e desembocava no papa só foi possível graças a disseminação da rede paroquial vista pela reforma como excelente meio para o enquadramento dos agentes ministeriais e dos fiéis a rede paroquial e clerical foi também um sistema que tornou possível a igreja o exercício da hegemonia na cristandade medieval a reforma da igreja realizou-se então respaldada em dois processos concomitantes o de clericalização e o de romanização o primeiro constitui-se com o esforço do já tradicional monopólio clerical sobre o poder religioso e sobre as instituições eclesiásticas já o segundo preconizava o monopólio jurisdicional da igreja romana e do papado sobre as igrejas locais o processo de romanização estava imbricado com o processo de clericalização não se tratava somente neste último de excluir os leigos da gestão das instituições eclesiásticas ou de destituí-los do poder religioso mas também de tutelar os leigos mas também de tutelar os leigos na direção da cristandade foi essa complexidade da reforma gregoriana que motivou no século 11 a querela das investidoras nesta última se confundiam as dimensões fundamentais da reforma ad intra voltada para o seio da igreja e instituição ad extra voltado para a cristandade para a relação entre os dois poderes que se consideravam de direito universais o papado e o império durante a querela das investidoras os intelectuais burilaram duas importantes distinções conceituais distinguiram até a oposição dos dois poderes na cristandade sem todavia colocar o sistema em questão já que mantinham a ideia de um único orbes cristianos a distinção entre o poder espiritual e o poder temporal era acompanhada da sua relação assimétrica porque devia haver subordinação do poder temporal ao poder espiritual a segunda distinção dizia respeito a uma fronteira que passou a ser estabelecida entre a cristianitas e a eclésia universais continuava intocada a unidade da cristandade mas a igreja sacralizava com maior densidade o sistema religioso e o poder espiritual santa eclésia e dessacralizava parcialmente a esfera do poder temporal sacro império estavam pois reunidas as condições de possibilidade para o advento futuro dos estados modernos no universo indistinto e confuso da herança carolíngia voltava-se a velha distinção gelasiana insistindo insistindo-se mais na relação assimétrica que une as autóricas a potestas aliás ambas as instâncias lidas como potestas no século XI iniciaram-se as pretensões hierocráticas do papado e o processo de autonomia e o processo de autonomia do Estado perante a igreja iniciaram-se também os conflitos intermináveis entre o sacerdote e o imperium conflitos esses que pervagam os séculos XI a XIV começaram com um conflito entre Gregório VII e Henrique IV prosseguiram entre os papas e os Staufen e declinaram por ocasião do conflito entre João XII e Luiz da Baviera João XXII João XXII e Luiz da Baviera estabelecendo uma fronteira na tensão complexa e contraditória da Igreja do Mundo e da Igreja do Estado a Reforma Gregoriana desencadeou a emergência de novos discursos respaldados na distinção entre o poder espiritual e o poder temporal A escolástica e o direito canônico foram elaborando a partir do século XI uma eclesiologia em torno de quatro ideias força de quatro ideias força a autocompreensão da Igreja como uma potestas o poder espiritual a subordinação do poder temporal ao poder espiritual numa clara tentativa hierocrática do poder clerical e do papado o processo de clericalização o processo de romanização nessa eclesiologia acentuavam-se as ideias de potestas e de estrutura monárquica do poder nas mãos dos bispos e do papa mas o capítulo mais desenvolvido foi sem dúvida o das relações entre Igreja e o Império entre os dois poderes universais As relações entre Igreja e o Império eram explicadas pelos escolásticos segundo duas correntes a corrente dualista que insistia na distinção dos dois poderes dos dois gládios e a corrente dualista que insistia antes na relação assimétrica de subordinação do poder temporal ao poder espiritual esta última esta última corrente reuniu por sua vez duas tendências a tendência moderada que falava de uma potestas indireta da Igreja e do papado Ratione Peccati e a tendência radical e hierocrática que defendia a potestas direta da Igreja e do papado sobre toda a Cristiandade sobre o Império a primeira corrente a primeira corrente dualista foi dominante nos séculos XI e XII e foi bem representada respectivamente por Pedro Damião e por Bernardo a tendência moderada tornou-se a tendência moderada tornou-se vitoriosa na solução dos conflitos com os Staufen nos séculos XII e XIII a tendência radical preponderou no final do século XIII e entrou em colapso a partir dos conflitos de Bonifácio VIII com Felipe o Belo e de João XXII com Luís da Baviera no século XIV os conflitos entre os poderes universais da Cristandade pelo Dominio Mundi esgotaram ambos os condenadores o Império ficou reduzido ao território da Alemanha e a uma monarquia eletiva Bula de Ouro de 1356 a igreja romana foi sendo tutelada pelos reis franceses durante sua permanência em Avignon 1309 e 1378 o papado se enfraqueceu bastante com o grande sisma do ocidente 1378 a 1417 e a divisão da cristandade em duas e até três obediências o sisma criou além do mais uma luta na igreja entre o papa e os concílios entre o princípio da monarquia papal e o conciliarismo a vitória dos papas sobre as tendências conciliaristas foi se intensificando entre os concílios de Ferrara Florença 1438 1442 e Latrão e Latrão 5 Latrão 5 em 1512 e 1517 a luta contra o conciliarismo afastou o papado da questão primordial para a igreja no século XV a necessidade urgente de mudanças institucionais e os de conversão cristoforne em suma uma exigência permanente de uma nova reforma na e da igreja na cabeça e nos membros a contestação radical de Lutero em 1521 foi um desafio lançado à igreja que terminava em não compreender o indispensável e ina... que teimava ou vamos corrigir? a contestação radical de Lutero em 1521 foi um desafio lançado à igreja que teimava em não compreender o indispensável e ina... ou não, gente é... vamos de novo a contestação radical de Lutero em 1521 foi um desafio lançado à igreja que teimava em não compreender a indispensável e inadiável reforma a reforma por antonom... a reforma por antonomasia consumou a ruptura da cristandade sem conseguir contudo uma renovação geral da igreja com essa ruptura e o advento do... com essa ruptura e o advento do protestantismo como a igreja romana podia continuar a reivindicar para si a eclésia universalis e o ideal de uma cristandade constantiniana é uma pergunta como manter a unicidade da igreja católica em sua luta contra as igrejas reformadas e contra as pretensões dos estados modernos outra pergunta a igreja e os estados modernos católicos com religião oficial católica desejavam a manutenção das vantagens do sistema de cristandade herdado da idade média para harmonizar os seus interesses antagônicos a igreja e os estados tiveram de redefinir o ideal de cristandade constantiniana constantiniana tiveram de redefinir o ideal de cristandade constantiniana não mais a escala de uma cristandade única e una mas a escala de um estado moderno surgiu assim um estado confessional respaldado no novo princípio de direito internacional caius regio ilius et religio não é cuius cuius regio ilius et religio a teoria medieval dos dois poderes não relacionava mais dois poderes universais mas a igreja e vários estados soberanos se a emancipação dos estados modernos foi se dando o se a emancipação dos estados modernos foi se dando nas lutas da igreja do império somente no século dezesseis esses estados se tornaram efetivamente soberanos tanto no plano jurídico quanto no plano da filosofia política constitui-se também no século dezesseis a teoria da soberania maquiavel boadã grótios a teoria afirmava a soberania política como indivisível cada estado só podia conter um soberano um príncipe uma aristocracia uma democracia essa potestas soberana podia ser ilimitada eventualmente mas não podia sofrer concorrência daí a tendência generalizada de uma jurisdição confissional do estado soberano sobre todos os seus súditos sobre a igreja nos países da contra-reforma os conflitos da igreja e do estado tomaram uma nova configuração a luta ocorria agora em torno da direção do aparelho eclesiástico no interior de cada estado católico o aparelho religioso permanecia assunto exclusivo da igreja mas o aparelho eclesiástico era movido de disputas entre os estados e a igreja os estados soberanos passaram a dotar uma jurisdição confissional sobre os aparelhos eclesiásticos a igreja romana teve de encontrar compromissos para conseguir equilibrar no interior de cada estado católico seus direitos de fé apostólica e seus interesses de estado soberano os estados pontifícios da Itália esses compromissos eram realizados por via contraditória ou correção esses compromissos eram realizados por via concordatária ou por outras vias como no caso dos padroados ibéricos dos padroados ibéricos por eles Roma passou a fechar os olhos na medida do possível as ingerências dos estados soberanos nos aparelhos eclesiásticos desde que esses estados não perturbassem a vigência dos privilégios da igreja católica enquanto religião oficial e exclusiva mantendo intocável o sistema de cristandade os conflitos da igreja e do estado não podiam apenas ser resolvidos graças a aceitação do estado confessional mas também graças a elaboração de um novo discurso eclesiológico o estado o estado soberano e confeccional coroou um longo processo de autonomia do estado diante da igreja a cristandade medieval era dominada pelo imperativo da salvação cristã pelo poder institucional da igreja e do império no século 12 todavia iniciou-se um processo de laicização e ou de secularização acompanhando no nível dos discursos e das representações pela progressiva autonomia das realidades criadas e profanas esse processo aprofundou-se no século 13 e afirmou-se plenamente nos séculos 14 e 15 a autonomia do profano foi formulada graças ao conceito de natureza a sua redescoberta aconteceu no século 12 por meio das traduções latim das obras desconhecidas de Aristóteles o mundo natural profano das realidades criadas podia sim potencialmente emancipar-se das categorias cristãs podia afirmar a sua própria consistência a sua autonomia no caso específico da natureza política do homem os séculos 12 e 13 possibilitaram a passagem do antagonismo político da época carolíngia para o naturalismo de Aquinate para o naturalismo de Aquinate a ruptura que o tema de queda introduzira na história da humanidade posição do agostinianismo político sucedeu o tema da continuidade entre o antes e o depois a história humana é a natureza continuada com a difusão da política de Aristóteles com a difusão da política de Aristóteles o Estado não tem mais como causa o pecado não é mais uma instituição convencional mas natural como o homem é naturalmente sociável e é por natureza um animal social e político zoom político a sociedade humana está contido na sociabilidade primordial não é remédio para o pecado e para as incapacidades da natureza o Estado é pois natural bom em si necessário para que os homens levem uma vida boa neste mundo já no século XII o naturalismo emergia em João de Salisbury com seu Policráticos para ele o Estado é uma obra de arte que imita a natureza o homem é o Artifex que imita a natureza nos exercícios das artes liberais das artes manuais e também na arte de governar o Estado é pois uma obra de arte humana imitando a natureza mas não é diretamente obra da natureza os sucessores do pensamento de Tomás de Aquino descreveram a gênese do corpo social como a passagem da ordem natural a instauração de uma ordem humana o velho tema de João de Salisbury fornecia elementos para uma transição do naturalismo puro e simples para o convencionalismo do pacto social quanto aos conflitos da igreja dos estados modernos como podiam ser eles resolvidos do lado dos estados pela jurisdição confeccional parece uma resposta do lado da igreja pela acentuação de uma eclesiologia que intensificava a distinção entre o cristianitas e eclésia universales que tinha como uma concepção societária da igreja se do lado do estado a teoria de soberania é fundamental para entender a descontinuidade com relação a cristandade medieval do outro da igreja a concepção societária exerce a mesma função a eclesiologia tendia desde os conflitos entre a igreja e o estado dos séculos 14 e 15 o império empapado monarquias feudais empapado a acrescentar a noção de societas a noção de potestas com efeito a maneira como a igreja se autocompreende com efeito a maneira como a igreja se autocompreende sempre é condicionada pela maneira como ela vê a sua relação com o mundo como na cristandade medieval dominou o confronto entre os dois poderes a igreja se autocompreendia como uma potestas o poder espiritual a partir do século 14 a emancipação do estado e a laicização criaram as condições de possibilidade para que a igreja se autocompreendesse como uma societas perfecta societas genere et iuri perfecta isto é com um domínio uma parte na sua ordem independente no século 16 o modelo da igreja como societas ganhou o terreno sobre o modelo da igreja como potestas sem o suprimir totalmente foi a noção de societas que permitiu que a igreja enfrentar os estados soberanos e a sua jurisdição confeccional para tanto a igreja considerava-se uma sociedade perfeita porque era completa como uma instituição e porque não estava subordinada a nenhuma outra sociedade a concepção a concepção societária descrevia a igreja como analogias da sociedade civil e insistia-se mais nos aspectos exteriores e de visibilidade da igreja em sua estrutura piramidal e hierárquica correção insistia-se mais nos aspectos exteriores e de visibilidade da igreja em sua estrutura piramidal e hierárquica do que em seus aspectos interiores e mistéricos no século XVI Belarmino pôde pois afirmar a igreja como uma assembleia tão visível e palpável como a assembleia do povo romano ou o reino da França ou a república divinista a eclesiologia tridentina falava da igreja do estado e não tanto como dois poderes mas como duas sociedades perfeitas a concepção societária da igreja permitiu as políticas de entendimento da igreja como os estados concordados padroados e outros o estado confissional e a distinção entre aparelho religioso e aparelho eclesiástico para a igreja católica os estados a sociedade civil e a natureza eram realidades exteriores alteridades deviam ser respeitadas na sua autonomia no entanto era preciso religá-las a ordem sobrenatural entre parênteses a religião e a igreja só a ordem sobrenatural podia conferir-lhes densidade eternidade transcendência que elas não possuíam por serem puramente naturais o mundo as realidades criadas só podiam integrar a ordem sobrenatural a salvação a graça pela mediação da igreja sem esse laço com a ordem sobrenatural sem uma mediação da igreja o mundo era puramente mundana idade era puramente natural a cristandade tridentina só manteve sua unicidade leal ou correção a cristandade tridentina só manteve sua unidade ideal e utópica porque aceitou a dualidade entre a igreja e o estado tida como duas sociedades perfeitas como duas ordens distintas a sobrenatural e a natural a eclesiologia que constituiu a concepção societária da igreja foi possível porque o discurso teológico enveredou pelo idealismo teológico correção a eclesiologia que constitui a concepção societária da igreja foi possível porque o discurso teológico enveredou pelo idealismo teológico este último considerava as realidades naturais e as realidades sobrenaturais distintas considerava seguidamente as realidades sobrenaturais como espirituais e superiores depois a partir de um pressuposto da metafísica moderna como realidades totalmente distintas a teologia de cunho a teologia de cunho idealista passaria de correção a teologia de cunho idealista passaria da simples distinção analítica a oposição e até a exclusão na ordem da realidade ontológica tratava-se de uma atitude antidialética de uma concepção idealista e dualista da realidade a teologia tridentina estruturou-se em termos de oposições às vezes de justaposição e muitas vezes de exclusões absolutas entre duas ordens entre duas ordens de realidade Deus e o mundo espírito e matéria corpo e alma graça e liberdade natural e sobrenatural igreja e mundo igreja e estado as representações e os discursos sobre o estado e sobre a igreja emergem na sua autonomia do século dezessete ficavam para trás as velhas concepções medievais mas será que ficaram plenamente do lado do estado essa autonomia só se fará mais plena do lado do estado essa autonomia só se fará mais plena com a constituição do estado soberano laicizado e não mais confeccional do lado da igreja essa autonomia só se fará mais plena com a superação da concepção societária da igreja bem como da concepção como potestas em vez de concepções institucionais a igreja se autocompreenderá no nível dimensional de uma única realidade como entender que estes processos de autonomia não tenham sido plenos logo nos albores da modernidade acreditamos que o fato se deu a operação realizada simultaneamente pela igreja e pelo estado para recuperar o sistema de cristandade constantiniano com efeito esse sistema continuava a ser a modalidade ideal tanto para a igreja como para o estado no sentido de fazer prevalecer a ordem na sociedade o regime de união da igreja e do estado ainda era a solução ideal tanto para a igreja na luta pela sua unicidade e identidade nos tempos modernos quanto para o estado na sua afirmação como estado soberano e absolutista a cristandade cridentina mostrou-se instrumento indispensável para a consolidação da contrarreforma de um lado e do antigo regime do outro amém 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 amém